Música Boa oportunidade pro Irving, custódia, vai pintar golaço, 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 golaço Coisa de... golaço Pediu pelo meio custódio, ele toca Giovani de primeira, custódio no meio, deixou, sobrou e o gol, gol Late Ali o time do Flamengo Boa oportunidade pro Custódio Vai pintar mais um golaço no travessão No rebote Ele de novo jogou ali pra trás Pode pintar boa oportunidade pro Pessa Tira a zaga Custódio correu Bateu Marcou Gol Wesley No meio Custódio Duas pra perna esquerda Arrisca Luca Vai trabalhando o time do Guarulhos com o Custódio Lançou o Custódio Caiu com o Alisson O Alisson tem o Bruninho do lado esquerdo Vai na jogada individual Lançou ali pro Custódio Voltou Olha o Guarulhos Adeus Tja 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 Leite 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 Leite